Duel Shop! Cartas de Júgios seladas e abulsas. Use o cupom de desconto do canal e aproveite. Link na descrição. Então meus queridos cabeças, como é que se eu truque do gostar? Eu sou isso aí, estamos aqui para mais um vídeo de Júgios Notícias para vocês. E hoje estamos aqui com uma notícia um pouco interessante aqui, que foi anunciado ontem, acho, que Egipcios got decks, né? Os deuses, os deuses egípcios, por... Ai gente, eu tô nervoso, minha namorada tá aqui, é a primeira vez que eu gravo esse tipo de vídeo na frente de alguém. Mas é isso aí, né? Vai deixando o gostei, né? Me segue no Instagram e é isso aí, né? Então hoje vamos falar aqui dos deuses egípcios, que ganharam dois decks, os decks do Slyther e do Obelisco. Então é isso aí, vamos já dar uma falada aqui no que vai vir disso aqui. Eu também quero falar, antes de falar das cartas dos deuses egípcios, eu quero falar de duas cartas que foram anunciadas, acho que semana passada, que eu não ia fazer um vídeo para isso. Mas agora tá aqui, que uma delas é essa aqui, que é a Fusão do Gaia. Então antes de falar dos decks dos deuses egípcios, vamos só dar uma panorada aqui. Que é essa aqui, ó, essa Fusão aqui, essa Maldição do Dragão com Armadura. Que é a Curse of Dragon, The Magical Night Dragon. Que é um level 5 dragão dark, que ele tem 2.000 de ataque e 1.000 de defesa. E pede um guerreiro e um level 5 ou maior dragão. Ou seja, tipo, um Gaia e uma Maldição do Dragão. Se essa carta é invocada especialmente, você pode escolher uma mágica ou armadilha que lista a carta Gaia ou Dragão Champion no seu texto no cemitério e adicionar a sua mão. E ele tem outro efeito que também, se você for fazer invocação fusão de um dragão level 7, você pode usar monstros, seu cemitério com materiais e banir eles. Então é uma carta bem interessante, porque é uma carta que ao entrar, né, tu já pega uma carta ali do cemitério, que isso pode pegar fusão e tal. E o efeito dele também facilita de tu fazer ali fusão coisa do cemitério. Então facilita material. E tem um jeito fácil de invocar ele com Stunt Fusion. Então é uma carta assim que provavelmente o Gaia vai usar, né, provavelmente tu vai usar uma, porque tu vai usar uma em Stunt Fusion. Normalmente tu não vai fazer ela com uma carta normal. Até talvez sim, porque tu pode usar a carta de fusão de Gaia, daí faz fusão, invocou ele. Aí tu vai pegar a carta de volta, aí tu vai fazer fusão de novo, daí tu pode banir as coisas do cemitério. Então também dá pra fazer assim. Até na verdade eu acho que dá até pra usar 3, né. Mas enfim, eu que jogo de Gaia vou gostar bastante de usar essa carta, né. Espero que chegue pra um preço bacana. E a outra carta aqui também é um dragão armado. Aqui ó, diferente. Que é o, como é que é o nome dele? É o Pile Armored Dragon. Que é level 7, vento, dragão. 2.800 mil. E o efeito dele é que você pode enviar um dragão monstro, que pode ser vento. Ou um level 7 maior da sua mão para o cemitério, exceto essa carta e invoca essa carta. Então tu descarta e invoca ele. E daí você pode enviar, pelo segundo efeito, um dragão armado, monstro da sua mão ou deck para o cemitério, exceto essa carta. E escolher o monstro que você controla. E você só pode atacar com o monstro pelo resto do turno. E daí o algo que escolhi do ganhar 300 de ataque vezes o level do monstro enfiado. Então, esse aqui é bem mais ou menos assim, né. Eu não sei, eu não jogo de dragão armado, né. Mas tem isso. E o Gaia também achei maneiro, né. E, enfim, né. Antes de também falar sobre isso. Eu quero só lembrar vocês que a Doorshop tá aqui com a coleção da Blazing Vortex. Que tem as cartas de dragão armado. Então, né, a gente tá fazendo aquele jabazinho de leve. E também as coisas de Legend of the Elisha aí pra quem tá procurando, né. A Blazing Vortex tem aqui os suportes de dragão armado. Então, aqui ó, tá aqui os preços. Eles têm tudo no estoque. Também tem as coisas de força S. Então, dá aquela olhada lá, né. Eu uso o cupom desse mês de fevereiro que é MAGO. No mês de março ele vai trocar esse cupom. Então, aparece aqui no primeiro vídeo de março. Que vocês vão ter o novo cupom, né. Para ganhar esse 5% de desconto. E também tem a outra, né. As outras coleções aqui. Que vem de Blue Eyes, né. Então, tem quem quer alternativo. Que isso aqui já tinha esgotado. Eles reporam, né. Aqui ó, esses seiges aqui. Mas enfim, né. Vamos agora, né. O jabazinho já foi. E agora vamos dar uma olhada nos decks aqui. De Slifer, o Dragão do Seu e o Obelisco, o Atomentador. Então, aqui ó. Aqui tem as artes dele. Bem legal. A arte das duas cartas é basicamente... A arte de duas cartas que já tinham sido anunciadas há um tempo atrás. Mas basicamente aqui, eles falam, né. Do que se trata o Slifer, né. Que tributa três cartas para ser invocado. E daí vai vir no deck do Slifer. Essa carta aqui. Que eu já li há uns meses atrás. Que é a mágica rápida dele. E eu até vou dar uma lida aqui de novo, né. Só para dar uma lembrada. Porque quem não viu aquele vídeo antigo. Essa carta, a ativação não pode ser negada. Então, beleza. Tu ativou, já era. Se você controla um monstro cujo nome seja Slifer. Beleza. Aí você destrói todos os monstros que o pão de controla. O que faz para cima. Quanto possíveis. E daí, se essa carta for ativada durante a sua main phase. Você pode comprar cartas igual ao número de monstros enviados para o cemitério destruído por essa carta. Só que daí, você só pode atacar com um monstro nesse turno. Então, basicamente, o deck vai focar em usar o Slifer. Então, é uma carta que realmente, dependendo ali da situação. Se você conseguir até botar token no campo do cara. Para destruir, tributar para comprar mais cartas. Então, né. Se o cara tem seis monstros. Pode comprar até seis cartas com Slifer. Dependendo da situação, né. Provavelmente vai sair mais cartas. É porque, ó. Aqui fala que cada deck vai conter quarenta cartas. Quatro ultra raras. Quatro super raras. Trinta e dois comuns. E o play match normalmente, né. E, ó. Antes do obelisco aqui. É... Porque o que eu falei, né. Quarenta cartas. Incluindo uma carta de deuses egípcios. E cinco novas cartas. Que não chegaram para a gente no TCEJ ainda. Aí fala quatro cartas únicas. E uma cópia da Soul Crossing. Que é uma, ó. Spell, né. Rápida. Que já tinha sido anunciado. Que também está aqui. Eu também já vou dar uma relembrada para vocês. Que vai vir em ambos os decks, né. O do obelisco. Além do obelisco. E essa Soul Crossing aqui. Vai vir também o Feast of Fate. O Punho do Destino, né. Que é o nome do golpe dele. Se você controlar o obelisco monstro. Você ativa essa carta. Daí nega o efeito de um monstro. De efeito que o seu oponente controla. E se você fizer isso. Você destrói. E também o oponente não pode ativar efeitos. Né. Os efeitos daquele mesmo monstro. Então basicamente ao usar essa carta. Você nega tudo que aquele monstro pode fazer naquele turno. O card name. Mesmo o cara que tem outra cópia na mão. Também não vai conseguir usar. E se essa carta for ativada na sua main phase. Você pode destruir todas as mágicas armadilhas que seu oponente controla. Então. Uma coisa é destruição e compra. E o outro é uma negação ali. Beleza né. Mas basicamente tu pode fazer isso. Pra matar o oponente de vez. Né. Enfim. Depende do que cada um vai fazer. E é. Né. Cada um. Essa aqui é a carta exclusiva do Slifer. Né. E a gente não tem o deck de Rá. Porque o Rá já apareceu em box. Então é um deck exclusivo do Slifer. Que vai vir essa carta. Deck exclusivo do Obelisco. Que vem essa carta. E esse Soul Crossing aqui. Vai vir pros dois. Esses dois decks vão ser lançados pra gente. 9 de junho. Então. Daqui a pouco aí. Era previsível que haviam esses tipos de decks. Porque já tinha sido de besta sagrada. Então provavelmente. Né. Ia vir uma coisa. Mas não dá pra saber se realmente. Né. O que que eles vão anunciar de esse. Né. Eles vão anunciar um mini Slifer. Né. Uma carta pra invocar mais fácil o Slifer. Também. Tem isso né. Enfim. Aí o Soul Crossing. Também vai vindo os dois baralhos. E o seu efeito é que durante a fase principal. Imediatamente depois que essa carta resolver. Você pode tributar um Divina Monstro. Né. Você pode dar tributo e Summon ali. Só que daí você pode usar Monstro. Que o oponente controla. Como se você os controlasse. É. Só que se você tributar o Monstro do oponente. Para invocar o Deus Egípcio. Você até o final do próximo turno. Só vai poder ativar uma outra carta. Ou efeito. Que seja além da. Do Monstro Divino que você invocou. Então fica bem assim né. Tipo facilita bastante. É um efeito forte. Sempre que eu tributo. É uma mágica rápida. Tu tributa até na vez do cara. Né. Mas só que tem que ter na main phase. Né. Não pode ser na fase de batalha. Mas enfim. A gente não tem outras informações. Basicamente são isso. Né. A gente teve dois decks novos de Deus Egípcio. O que realmente foi uma surpresa. Mas algo que já era esperado né. Então. Quando saem novas cartas aí. De Deus Egípcio. Pro deck estrutural. A gente. Espera. Eu trago aqui pra vocês né. Enfim. Infelizmente não tem outras novidades. Mas. Aguardemos. Os próximos capítulos. E é isso aí. Se cuidem. Grande abra as cabeças. E falhou. Me segue do Instagram lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto